Pega, vem na rua das favelas, entendeu, velhinho? É o DJJS, caralho! É o DJJS, porra! Ela rebola o meu posão, ai meu Deus, fico maluco Vou parando atrás dela e fazendo vucu-vu Vucu-vuco-vu-vu' Vou sarrando no teu cu Vucu-vuco-vuco-vuco-vu-vu-vuc Vou sarrando no teu cu Ai meu Deus, fico maluco FUCU FUFUCU FUFUCU FUCU 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 FAVACAU NU DEIU He re rei, vi na favela, desce a bunda, voi danada He rei, vi na favela, bate a bunda na calçada Olha, foi que foi, que foi, que foi? Flaquei bumbundão no chão Flaquei bumbundão no chão Sarra no DJJsミx E na bunda tu toma tapo, mata ponta 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 Pão, sarra no DJJsミx E na bunda tu toma tapo Sarra no DJJsmix E na bunda tu toma tapo Olha o que ela falou quando eu tava empurrando o pau Uau, 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 uau Hoje eu te boto de quatro sapatos e tacar o pau Uau, 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 uau Hoje eu te boto de quatro sapatos e tacar o pau Uau, 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 uau Hoje eu te boto de quatro sapatos e tacar o pau É o DJJS, cara É o DJJS, porra Uau, 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 uau Uau, 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 uau Uau, 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 uau Uau, 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 uau Obrigado.